Olá, seja bem-vindo ao IFES. Eu sou Jadir Pella, reitor do Instituto Federal do Espírito Santo. Estou aqui para dizer que é uma alegria imensa receber você na nossa instituição. A partir de agora, o IFES também é seu. Se você já fez algum curso antes no IFES, essa é mais uma oportunidade da nossa instituição contribuir um pouco mais com a sua formação. E se é a sua primeira vez conosco, sinta-se em casa, aproveite muito essa convivência. O IFES é para todos. A instituição está presente em diversos municípios do Espírito Santo. E está sempre de portas abertas para receber alunos dos cursos de formação inicial e continuada, dos cursos técnicos, na graduação e pós-graduação. Nosso compromisso é com a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. Essa é a nossa missão. Saiba que todos os envolvidos nesse curso, professores, tutores, técnicos administrativos, coordenadores, do CFO, dos CAMP, dos Polos de Educação à Distância, se dedicaram muito para ofertar esse curso e esperam que você aproveite ao máximo. Agradeço sua disposição para fazer parte dessa jornada. E faço votos de que esse curso seja de grande valia na sua trajetória. Conte com o IFES para construir uma sociedade melhor, com uma educação pública e de qualidade. Um grande abraço e bons estudos.